Ele diz assim, você diz, olha o que o Senhor está dizendo, você diz, diz o que? Estou rico, olha o que eles falavam, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, isso é a tradução internacional atualizada, não reconhece, porém, é miserável, digno de compaixão ou de misericórdia, aí o Senhor prossegue dizendo, pobre, cego e está nu, mas bispo, como é assim? Se são ricos, como é que são pobres ao mesmo tempo? Se são ricos, como é que estão cegos e nu? É porque eles tinham tudo o que eles queriam em vida terrena, mas ao mesmo tempo eles não tinham nada, aqui entra algo tão profundo, que eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém que está no templo e que vai ser alcançado por esta palavra, você pode estar dormindo em cima de uma cama arremendada, que se você se mexer muito, a madeira vai quebrar, e tu vai dizer, bem, vai ter que reforçar amanhã de novo, bem, está quebrando, você pode dormir em cima de uma cama dessa, você pode chegar na hora do almoço e só ter arroz branco para comer, mas se você tiver a presença de Deus na sua vida, você é mais rico do que quem anda de Lamborghini, é mais rico do que quem mora em mansão, é mais rico do que quem tem altos salários, porque o muito com Deus, o pouco com Deus, o pouco com Deus, é muito, mas o muito sem Deus, eles eram, eles mesmos falavam, eles mesmos propagavam, se eles congregassem aqui, pastor Edilson, sou rico, eles diriam sim, com Dênis, sou rico, sou rico, viu, eu também sou rico, eu sou mais, eu sou mais, ninguém rebenta, eu sou mais rico do que todos, a disputa era para quem era mais rico, só que Deus está olhando para eles e está dizendo, está dizendo que é rico, né, mas é pobre, é miserável, é cego, é nulo, porque eles não conseguem enxergar o real valor do que eles estavam vivendo, irmão, a pior coisa que tem, é a falta de reconhecimento próprio, é conhecimento próprio, porque, olha para cá, exemplo, eu como pastor, quando eu vejo alguém indo pelo caminho errado, o meu dever é alertar, é ensinar, dizer, irmão, por aí não está certo, irmão, é por aqui, esse é o dever de todo pastor, exortar, corrigir, alertar, ensinar, conduzir, meu irmão, não é desse jeito, não é desta forma, não é por aí, não é por lá, é a orientação do pastor, agora, diferente disso, diferente disso, tem gente que chega e diz, irmão, irmão, te endireita, rapaz, tu está todo errado, rapaz, mas o irmão também está todo errado também, você está entendendo? um cego querendo ensinar, ou guiar, outro cego, não está enxergando e está querendo conduzir alguém, os dois cegos, vai cair no abismo, vai se rebentar, você está entendendo? então, eles estavam cegos, o senhor estava dizendo, vocês estão vendo riqueza, mas não estão vendo o mais importante de tudo, isso, vocês estão sendo miseráveis, dignos de compaixão, ou seja, enquanto eles estavam se achando, o senhor estava olhando, está dizendo, tadinho deles, precisam de misericórdia, se não for a misericórdia, eles não vão conseguir sobreviver, aí no versículo 18, o senhor dá um conselho a eles, dizendo assim, dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado, no fogo, e se vocês, tornaram rico, compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio, para ungir os seus olhos, e poder enxergar, olhe para cá, o senhor estava dizendo para eles, se eu abençoar vocês de novo agora, faça diferente, como assim senhor, compra roupas novas, vestes brancas, para cobrir, a vergonhosa nudez de vocês, não precisa nem ser muito entendido, para compreender o que Deus estava querendo dizer para eles, a roupa deles estavam sujas, sujas de que? da negligência, da irresponsabilidade, da covardia, da falta de obediência a Deus, as vestes deles estavam sujas de que? do pecado, da soberba, do individualismo, da ganância, eles estavam amando o dinheiro, esquecendo o dono do ouro e da prata, já pensou no negócio desse? e ainda diz assim, comprem colírio, só que o senhor está falando aqui, uma coisa que chama a nossa atenção, o senhor está falando para eles, comprar tudo isso de quem? quem está entendendo, diga amém, está dizendo para comprar de quem? do próprio Senhor, porque o que eles precisavam, não encontrariam em outro lugar, não ser com o senhor, porque ele está dizendo assim, e compre colírio, para ungir os olhos, para que vocês possam enxergar, porque não estão enxergando, realidade querido, eu sempre costumo dizer, que o maior autoanálise, da nossa vida espiritual, é nós mesmos, que temos que, fazer, não é eu que tenho que chegar, irmão, ei irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção, pois não, já tem tempo, que eu não vejo tu, não remifar, pare com isso, não, irmão, eu nunca mais vi tu sapatear, irmão, para com, não, eu não tenho que fazer isso, é o próprio irmão, que tem que, peraí senhor, já faz três dias, já faz dois meses, já faz um ano, já faz dois anos, eu não estou sentindo, mas nem um piãozinho senhor, tem alguma coisa errada, que as vezes, age de forma errada, eu não gostei da mensagem, oculto pesado, eu não senti nada, eu não gostei, o louvor, a irmã cantou desafinada, errou a letra, eu não senti nada, você tem que se preocupar, com a sua própria, vida, esquece do seu próximo, já dá trabalho, para a gente cuidar da nossa vida, imagina, querer cuidar dos outros, você está entendendo, é nós que temos que olhar, para nós mesmo, peraí, aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou falhando, o que é que eu preciso melhorar, e mudar a situação, peraí, o problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema não está na liderança, o problema não está no pregador, nem no cantor, o problema está em mim, eu que estou orando pouco, estou buscando pouco, eu que estou consagrando pouco, e estou vigiando menos ainda, então tenho que reparar, o que tem que ser ré, é,